Fala galera do meu canal, pra quem não sabe, meu nome é Moster Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva-se e deixe o like Pessoal, a gente vai falar agora sobre os 10 candidatos ao TBS do ano de 2018 Começando do décimo para o primeiro Pessoal, como você já sabe, todo mundo fala, que melhor vai ser o Cristiano Ronaldo Pode ser que sim, pode ser que a FIFA resolva que não E tá Décimo lugar, Rafael Varane Pra quem sabe, ele é o jogaio camisa 5 do Real Madrid Eu não lembro que camisa ele é da França, mas eu acho que é a 5 também Ele foi campeão da Copa do Mundo da Rússia 2018, indicada a um dos melhores golaços Por outro lado, foi campeão da UEFA Champions League junto ao craque português Cristiano Ronaldo Mas eu acho que ele não vai conseguir chegar entre os 3 melhores Porque, portanto, não fez gol na UEFA E não foi bem na Liga Espanhola E não foi bem na Copa do Mundo Não, a Copa do Mundo foi bem porque fez gol Sim, ele é um jogador excelente Joga bem demais Não é à toque ele está no Real Madrid, né Então, pra mim, ele não merece ficar os 3 melhores Agora, qual a sua opinião? Você acha que o Rafael Varane fica entre os 3 melhores? Deixa nos comentários aí embaixo a sua opinião Em nono lugar Mohamed Salah O que é que eu posso falar aqui dele? Sim, foi eleito ao melhor jogador do campeonato inglês Sendo o artilheiro Levou o Liverpool até a final da UEFA Champions League E não fez uns jogos bons na sua seleção do Egito Perdeu todas Mas deixou os seus gols Mohamed Salah Na Champions Foi o segundo artilheiro O primeiro foi o Cristiano Ronaldo Mas eu acho que se ele fica entre os 3 melhores do mundo Porque levou o Liverpool até a final E foi o artilheiro do campeonato inglês E agora, a sua opinião? Deixe nos comentários aí embaixo Qual vai ser a sua opinião? Pra mim, ele merece entre ficar os 3 melhores do mundo Porque jogou demais Em oitavo lugar Luka Modric Pessoal, ele é muito foda, pessoal Ele jogou bem demais Ele jogou bem na... Deixou o seu gol na UEFA Champions League E foi campeão junto com o Real Madrid Com o Cristiano Ronaldo Pra vocês ficarem ligados Pra ficar melhor pra vocês saberem quem que é Do Real Madrid E na Copa do Mundo Foi a final contra a França Que perdeu por 4x2 Jogou demais Deu assistência Acho que deu assistência para gols Só... Foi... Acho que marcou 3 gols na Copa do Mundo E... Foi... E foi... Um dos artilheiros Praticamente Em sétimo lugar Lionel Messi Cara Essa é... Eu nem sei como falar, né? Já tá na cara, né? É lógico que eu não podia ficar de fora dos 10 melhores do mundo O craque argentino foi campeão da Copa do Rei Da Liga Espanhola Da Supercopa da Espanha agora 2018 e 2019 Essa temporada E foi campeão do troféu João Gamper Contra o Boca Juniors Pessoal É... Fez 6 gols na UEFA Champions League Não foi o artilheiro que a gente pensava que ia ser Mas... Foi... Foi uma temporada boa Na UEFA É... Jogou Venceu os jogos Mas perdeu para a Roma Nas quartas de final Na volta E na Copa do Mundo O craque não jogou bem É... Sua seleção estava muito fraca Contra os outros Começou empatando com a Espanha por 1x1 Perdeu para a Corácia por 3x0 E ganhou da... Negera por 2x1 Por um milagre foi classificada E o craque só fez um gol, pessoal Um gol Tem base num trem desse? E contra a França Perdeu de 4x3 É... O que eu posso falar? Você acha que ele fica entre os 3 melhores do mundo? Deixa aí no comentário aí embaixo Eu acho que sim Ele fica em segundo lugar Porque foi... O artilheiro da Liga Ganhou a sua chuteira de ouro E... Nem sei mais o que dizer, né? E o resto... Vocês sabem Então eu acho que ficou em segundo lugar O craque argentino Sexto lugar Guilherme Mbappé Pessoal, eu gosto de falar que ele é um motorzinho Porque na Copa do Mundo O jogo contra a Argentina Ele passou da seleção da Argentina Só correndo Mas como cavou o pênalti Então a França começou na frente Mas vamos partir direto Jogou bem pelo PSG Começou ganhando O PSG juntou ao lado do Neymar Júnior Foi ganhando Eu acho que foi até as oitavas Ou até as quartas Foi até as quartas de final E perdeu para o ramadinho de Cristiano Ronaldo Na ida e na volta Na ida e na volta, pessoal E na Copa do Mundo Foi campeão com a França Sim, e foi um dos melhores Foi o cara a ganhar a Copa do Mundo mais novo E... Não sei como dizer dele Porque ele é um cara É um craque Se chegar na Copa do Mundo Tá tudo bem Vai ficar entre os dez melhores E fez uma boa temporada na Champions Eu acho que ele ficou com três gols Nessa Copa do Mundo Portanto, também foi um dos artilheiros Da Copa É... Em quinto lugar Harry Kane Pessoal Sim, foi o terceiro artilheiro da UEFA A gente pensou que ele ia ser o artilheiro E ia ganhar a UEFA Só que Não foi dessa vez O craque inglês Jogou bem Demais Marcou Não lembro quantos gols Mas... Foi os artilheiros O terceiro artilheiro E na Copa do Mundo Levou sua seleção até a semifinal da Copa Disputando o terceiro lugar com a Bélgica Perdeu de 1 a 0 Eu acho, pessoal Foi o artilheiro da... Na Copa do Mundo Com seis gols Jogou demais o craque Mas não foi dessa vez E eu acho que ele fica em... Eu acho que ele fica em quinto lugar mesmo Desse jeito aí Porque jogou bem forte Então pra ele estar no avô Quarto Edwin Hazard Esse menino jogou demais na Copa Deu seu sangue para deixar sua seleção na semifinal E conseguiu Fez golaços Driblou Pintou Deu dribles E... Como é que eu falo aqui, pessoal Ele foi um craque Na... Não jogou muito bem na UEFA Tintos League Como a gente pensa Mas... Acho que ele fez dois gols, pessoal E perdendo para... Ó... O time do Barcelona Do craque de One West Eu acho que ele merece sim Ficar entre eles aí Entre os dez Porque ele jogou demais Então... Deixa no seu comentário Que você achar do Edwin Hazard Vocês colocam aí Do jeito que vocês quiserem aí Tá, pessoal? Do jeito que vai ficar a lista pra vocês Em terceiro lugar Antoine Griezmann Jogou bem na França Marcou o maior dos gols de pênalti Que levou a sua seleção até a final Para ganhar a Copa do Mundo E foi um dos craques Da seleção Mas nada Fez um golaço Que podia valer o Puskas Só que eu não acho que tá valendo Acho que foi o gol de bicicleta Do Griezmann Na UEFA Champions League 2018 E ganhou A Copa Foi... Foi um dos campeões também Por isso merece ficar Entre eles aí Porque Ganhou a Copa Já está entre eles Porque a Copa Esse ano aqui vale mais A Copa E a UEFA Champions League Que é a Liga dos Campeões Então eu acho sim Que ele fica entre os dez também Deixa no seu comentário aí embaixo E vamos para O segundo lugar O segundo lugar pessoal Kev De Bruyne É... O que eu tenho que falar dele Jogou bem Só marcou um gol na Copa Mas levou a sua seleção Até a semifinal também E foi o craque Foi um dos craques Primeiro o Hazard Porque o Hazard jogou um pouquinho mais que ele Mas ele deu as assistências e tudo No Manchester City Jogou Eu não lembro se ganhou O campeonato Mas eu acho que não ganhou O que ganhou foi o Liverpool Do Mohamed Salah Fez muitos golaços E gols de falta Que são muitos bonitos Um dos que a gente mais vê Que são mais bonitos E na Copa do Mundo Fez uma Copa boa também Como eu acabei de falar anteriormente É... Fez... É... Sim... Fez um gol, né? Como eu falo, né? É... Então... Grita pra ele É... Então eu acho que ele merece ficar Entre os 10 aí mesmo Pessoal E aí galera Vamos falar Do primeiro colocado Você já sabe que eu não posso nem falar Esse nome Vai ser Cristiano Ronaldo Eleito cinco vezes melhor na FIFA Agora ele é um S Se igualou É... Foi... Levou sua seleção de Portugal A Copa É... Fez uma Copa boa Mas chegou e perdeu Por Uruguai Nas oitavas De... Por... 2 a 0 Foi 2 a 1 E coisa pra eu dar Tipos como o maior Artilheiro Então Esse vai ser Um dos primeiros A ganhar Ele vai ser o primeiro Já nem precisa se dizer Vai ser o primeiro A ganhar sua sexta bola de ouro Atrás do ranking Lionel Messi Com cinco bolas O craque português Jogou demais Pessoal Foi um dos artilheiros Da Copa Marcou 4 gols Igualou a Lukaku Da... Da Bélgica E igualou a Harry Kane Da... Não igualou E o maior artilheiro Foi o Harry Kane Da Inglaterra Portanto Então O prêmio da bola de ouro Vai para o artilheiro E quem ganhou A UEFA Champions League Então Deixem nos comentários Aí embaixo Que vocês gostaram do vídeo Deixem o like Inscrevam-se no canal Aí pessoal É... Vê nos comentários O que vocês falam aí Eu sei que vocês vão falar Primeiro ao Cristiano Ronaldo Ah E o Neymar Que ficou de fora Porque Não sei como dizer dele Porque Ele Ele ficou Como eu falo Não fez uma Copa boa Mas a UEFA Champions League Foi um pouco Melhor que a Copa Né Porque a Copa Nesse encontro Ele só marcou Dois gols Então Como o povo fala Foi o Kai Kai Da... Foi o Kai Kai Esse ano Mas Por isso Que ele não está Entre eles Mas Coloquem o que vocês Deveriam achar Que o Neymar Deveria ficar Inscreva-se Inscreva-se no canal Como eu falei Deixem nos comentários Abaixo A opinião de vocês E esse foi o canal Galera E fui Tchau 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 Tchau